Salve, salve rapaziada, mais um vídeozinho do GE da Bandit. Galera, estamos levando a Bandit lá para arrumar as rodas. Vamos dar uma última olhadinha aí na cor da rota da Bandit, que nós vamos pintar as rodas da Bandit, vermelha ainda aí, ó. Galera, montei aí o paralama original da Bandit, o que vocês acham, ficou legal ou não? Eu sinceramente acho que ficou bem mais bonito, ficou bem mais retrô, entendeu? Ficou top também assim, olha aí, vermelhão aí, ó. Ficou legal, galera, mas se eu mudar a cor das rodas, vou ter que mudar as cores dos kits também, certo? Então, vamos ver como vai ficar aí. Ó o amassadão aqui, ó. Passou bem aqui, ó. Dá para ver certinho a borda aqui, ó. Vai ser, vamos levar a mão para arrumar então. Olha aí, ó. Olha como é que a moto fica. Tremem a frente um pouquinho. Você é louco, tiozão, hein? Ferra, fia. Estamos levando ali para desmontar ali na parada na motos. Pruninha trabalha lá. Bora dar essa moralzinha lá, né? Bom, velho. Eu adoro esse fogo da Bandit, cara. Você é doido, tiozão. Bandit é louco demais. Se tem uma coisa que eu vou sentir saudade nessa moto, que se eu vender ela ou se eu trocar, é esses fogo aí, cara. Esse tour aí é top demais, tio. Louco demais. Rapaziada, segue nós no Instagram aí, hein? Segue nós no Facebook. Se quiser contratar nós aí para o teu evento. Rapaziada, estamos pegando bastante evento aí, ó. Bora fortalecer com nós aí, ó. Quem estiver fazendo evento aí, se souber alguém que está contratando para fazer o evento, faça o nosso contato aí, pô. Estamos pegando bastante evento de carro rebaixado, evento de moto aí, ó. Ajuda nós aí, bora fortalecer, família. Estamos chegando aqui na Paranamontes. Vamos deixar a Bandit, ó. Os cuidados deles aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí, as rola aí, pesada. Estou desmontado já. Baraca? Estou sossegado, velho. É isso aí, rapaziada. Eu vou filmar a motoca para vocês prontos aí. E aí, ó. Saldão na preta aí. Não sei como é que vocês acham. Ficou bom? Agora ficou bandidona, hein? Ficou quase original. Só que o original é preto fosco, né? Aí ela ficou com preto brilhante. Muito mais massa. Ficou pintado os discos também. Estava pintado de vermelho, né? De pertinho aqui. Tem que dar uma vaga na motoca que está meio sujo, só. Né, Bruninha? Salve, hein? Tá aí, motoca, hein, rapaziada? Ficou muito bom o serviço aí. Agradecer o pessoal aí que... Agradecer o pessoal da Paranamontes aí, o pessoal da Pantera Soldas aí que ficou top. Excelente serviço e recomendo para vocês. Certo, rapaziada?